Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 96 desse super e-book sobre tabela verdade. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos e vou te mostrar como resolver a questão. Utilizando os conhecimentos sobre proposições e conectivos, assinale a alternativa correta. A alternativa correta vai ser a que apresenta aqui o valor lógico verdadeiro. Letra A, o pássaro voa e 2 mais 5 é igual a 8. Então temos aqui duas proposições ligadas pelo conectivo da conjunção, que é o I. Então vou montar a tabela verdade da conjunção. A conjunção só vai ser verdadeira se ambos os valores lógicos aqui forem verdadeiros. Nos demais casos, nós vamos ter aqui o resultado lógico falso. Então deixa eu concluir aqui a nossa tabela verdade. Feita a tabela verdade, agora a gente aplica. O pássaro voa é uma informação verdadeira. Então vamos ter aqui a letra A, verdadeiro e 2 mais 5 é igual a 8, falso. Resultando em falso. Olha só, nós temos essa linha aqui na tabela verdade. Vamos marcar o verdadeiro e falso. No meu I gera um resultado lógico falso. Então não é a letra A, vamos fazer agora a letra B. Na letra B nós temos um O. Então eu vou montar a tabela verdade aqui do O. E ou Q, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Só temos a última linha falsa. 3 é igual a 4? Falso. Só que nós temos um O, que é uma disjunção. Então, 4 mais 5 é igual a 10, também é falso. E aí falso com falso na minha disjunção, olha só, tabela verdade. Falso com falso na minha disjunção, que é essa tabela verdade aqui, gera um resultado lógico falso. Também não é a alternativa correta. Letra C. Vamos fazer agora a letra C. Na letra C eu tenho um O, que é uma disjunção exclusiva. Então eu vou colocar aqui a tabela verdade do O. O, quando os valores lógicos são iguais, no O fica falso. Só precisa que um dos dois seja verdadeiro para poder ter o resultado lógico verdadeiro. Se eu tiver os dois verdadeiros ou os dois falsos, o resultado é falso. Agora a gente faz a aplicação. 3 é igual a 3? Verdadeiro. Só que eu tenho um O. O, 5 é menor que 3? 5 não é menor que 3. Isso aqui é falso. Então o resultado lógico aqui já é um resultado lógico verdadeiro. Olha só. Eu vou ter aqui verdadeiro e falso, só que eu tenho aqui um O, O, resultando em verdadeiro. Então já seria a nossa alternativa correta. Mas olha só que interessante. Nessa questão, nessa questão, aqui ficou falso, né? Nessa questão, essa daqui também vai ficar verdadeira. Se 3 é igual a 3, então eu teria aqui verdadeiro. E aí eu vou fazer o condicional. Deixa eu montar aqui a tabela verdade do condicional rapidinho. Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Nós só temos uma linha que é falsa no condicional, que é a segunda, quando eu tenho verdadeiro e falso. E aqui nesse caso, 3 igual a 3 é verdadeiro. E 9 é maior que 5 também é verdadeiro. Quando a gente analisa, vai ser essa primeira linha aqui, verdadeiro com verdadeiro, gera um resultado lógico também verdadeiro. Então eu teria duas alternativas corretas. Tanto a letra C dá um resultado lógico verdadeiro, quanto a letra D. E essas duas aqui ficou falso. Então essa questão não tem uma alternativa só correta e ela está errada. Ela deveria ter sido anulada, mas é uma questão muito interessante para a gente poder praticar aqui a construção e aplicação da tabela verdade, que é o mais importante na hora do estudo. Então vejo você na próxima resolução. Então vejo você na próxima. E aí